Se a gente for pensar que o Brasil é um país determinado pela sua dependência, a ideologia e a consciência que tem no Brasil tem que também ser determinadas por isso. Então você pensa, por exemplo, no Brasil colônia, no Brasil império, toda a organização do trabalho feita pelas elites, porque as elites organizam o trabalho das pessoas, é essencialmente isso que elas fazem, toda essa organização do trabalho se voltava para fora. Então a ideologia brasileira, de modo geral, e a consciência do Brasil, ela é determinada por esse voltar-se para fora. Agora, não sei se vocês lembram, tem um episódio muito famoso, que vai levar a nossa independência, aliás, que é a inversão brasileira, que é a corte portuguesa, no meio das guerras napoleônicas, faz na verdade uma coisa que a galera costuma dizer que é covardia e tal, mas foi genial, ela trouxe todo o Estado, atravessou o oceano e colocou no Rio de Janeiro. Uma coisa fantástica. E quando eles fizeram isso, eles trouxeram a tal da missão francesa, lá com Dom João VI. A missão francesa, entre outras coisas, ela trouxe artistas, ela trouxe pensadores estéticos, vamos dizer assim. E a missão francesa vai determinar a reflexão estética do Brasil pelo Brasil até praticamente a Semana de Arte Moderna, que coincidência ou não, está quase junta com o Tenentismo e com a Revolução de 30. Bom, como é que a gente poderia entender essa ideologia brasileira? O que seria determinante nela? Ela é, digamos assim, ela é determinada por uma importação de ideias. Como a gente é importador de produtos manufaturados, a gente também é importador de ideias. E na medida que a gente importa as ideias e tenta aplicá-las no Brasil, sobra uma espécie de resíduo, vamos dizer assim, um pedaço de Brasil que não se encaixa na ideia estrangeira que tenta ser colocada aqui. E esse resíduo, ele quase sempre é encarado como o problema do Brasil, vamos dizer assim. Então, está muito em voga, por conta da obra do professor Gessé, a crítica ao Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil. E, assim, grosseiramente, o que o Sérgio Buarque diz lá no Raízes do Brasil? Que a nossa herança colonial lusitana criou entre a gente uma espécie de homem cordial que se traduz num fenômeno que é o patrimonialismo, que é uma confusão entre a esfera privada e a esfera pública. Esse patrimonialismo determina, digamos assim, uma sociedade civil incompleta. Patrimonialismo é a ideia de que, assim, tem uma corrupção endêmica no Brasil porque as pessoas confundem a esfera privada com a esfera pública. E essa corrupção perpétua, assim, é o problema do Brasil que não forma uma sociedade civil completa, tal como tem nos países europeus. Isso aí vai se traduzindo na categoria central da falsa consciência no Brasil, que é a seguinte, é a ideia do atraso. O que vai determinar, digamos assim, todo o resto da reflexão a respeito do Brasil, pelo Brasil, é essa ideia do atraso. Eu não estou dizendo aqui que o Sérgio Buarque de Holanda criou isso. Isso vem, na verdade, da nossa história, enquanto país dependente e tudo mais. Mas, digamos assim, ele acabou elegido, vamos dizer assim, como a figura mais emblemática disso. Eu, particularmente, colocaria um outro pensador brasileiro também como muito significativo dessa ideologia brasileira, que é Francisco Vefora. Francisco Vefora, ele fez a teoria do populismo. E ele, digamos assim, também disseminou o termo no Brasil. Basicamente, a teoria do populismo diz assim, que como a gente tem uma sociedade civil atrasada, não consolidada, permite a manipulação das massas, tem essa ideia de massificação, que tem lá suas origens com a Hannah Arendt e tal, permite essa massificação da nossa população, e sua manipulação. Isso foi muito usado para, em geral, criticar a Era Vargas, sobretudo. Além da questão do atraso, ou melhor, junto com a questão do atraso, você tem também na ideologia brasileira a ideia de que os países são como ilhas isoladas, que se desenvolvem em paralelo. E que o Brasil seria uma espécie de diversão, ainda por se completar, de alguma coisa que já existe no primeiro mundo, que já existe na Europa, que já existe nos Estados Unidos. Agora, a gente estava discutindo até aqui a questão da ideologia no Brasil. Se a gente parar para pensar como essa ideologia se expressa na falsa consciência brasileira, acho que o termo que mais sintetiza isso é uma expressão que o Nelson Rodrigues cunhou, que foi a ideia do complexo de vira-latas. Então, é muito comum você escutar, quando está ouvindo a respeito do Brasil, a galera comentar coisas do tipo pô, aí virou Brasil, entendeu? Ou então, no Brasil nada funciona, coisas assim do gênero. Quase sempre, em paralelo com umas comparações com a eficiência dos alemães, ou então a disciplina dos japoneses, sempre umas coisas mais ou menos assim. Se a gente fosse parar para pensar as duas, talvez as duas mais significativas consequências dessa falsa consciência a respeito do Brasil, a gente poderia dizer que a primeira é que quando os brasileiros votam, eles aceitam, vamos dizer assim, a tutela sobre a soberania popular do voto por órgãos autoritários. Foi assim no regime militar, e foi assim agora com a Lava Jato. A ideia de que o brasileiro não sabe votar, e que, portanto, esse poder tem que ser tutelado ou moderado sempre. Desde o Império, o Império já tinha poder moderador, que era uma coisa parecida. Outra consequência nefasta, vamos dizer assim, dessa falsa consciência, é a fixação na poupança externa, que a ideia é o seguinte, você só pode desenvolver o Brasil atraindo capital de fora ou atraindo multinacionais. Isso, para vocês terem uma ideia de como isso é disseminado, é só vocês andarem pela rua e perguntarem qual é a opinião corrente das pessoas a respeito da Uber, a respeito de empresas tecnológicas estrangeiras. Nunca se vê o Brasil como um país que possa ter vantagem tecnológica ou então predomínio tecnológico sobre alguns segmentos. Sendo que, por exemplo, a gente teve, como na cadeia de óleo e gás, mas poucas pessoas sabem disso. Isso é reflexo dessa falsa consciência. A Embraer, a Embraer na área aeronáutica. Se a gente fosse isolar, a gente poderia isolar, digamos assim, duas facetas dessa falsa consciência. Primeiro é o que eu vou chamar de teoria da modernização. Enquanto a teoria, ela seria mais uma ideologia. Mas, na verdade, a teoria da modernização, ela se traduz em uma série de práticas cotidianas que todo mundo faz. A ideia é o seguinte, a gente vai importar técnicas que são neutras, vamos dizer assim, internacionalmente reconhecidas e aplicar aqui no Brasil e subitamente a gente vai corrigir o nosso atraso. Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar aqui de compliance, que virou uma verdadeira, digamos assim, praga em toda a administração pública, em toda a administração privada também, enfim, todo mundo. Agora, compliance é uma gigantesca moda. E isso, na verdade, tem a ver com a nossa importação sistemática de ideias. Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui, que já foi feita, na verdade, mas é que a falsa consciência, ela corresponde à realidade. Exceto nas crises, vamos dizer assim, a falsidade dessa consciência não vai ficar clara. E se você tentar, digamos assim, divergir dela, você provavelmente vai se dar mal. Então, tenta imaginar você, gestor de uma grande empresa aqui no Brasil, que tem, não necessariamente capital internacional, pode ser capital nacional, e você decide não aplicar um compliance aqui na sua empresa. Qual vai ser a consequência disso? Você vai se ver privado de empréstimo, você vai se ver isolado no meio empresarial, você vai se ver como uma empresa atrasada por todos os demais. Então, não adianta imaginar que você pode ser um ponto fora da curva. A falsa consciência corresponde à realidade, no capitalismo independente, como é o caso do Brasil. A segunda faceta disso é o que na literatura de geopolítica acabou conhecido como ocidentalismo, que é a seguinte ideia, que é a ideia de que o Brasil não consegue se defender, e que, dada uma identificação cultural que a gente tem com os Estados Unidos, a gente tem uma aliança imediata com nossos irmãos do Norte. quer dizer, não se pensa em uma política externa independente no Brasil. Eu quero que vocês imaginem que isso se traduz em todas as esferas da sociedade no país. Tenta ir com o povão e falar, pô, cara, o Brasil é forte o suficiente para peitar os Estados Unidos, por exemplo. Ninguém vai acreditar, o pessoal vai ficar estupefato com isso.